Galera, aqui é o primeiro ponto aqui parado da carreata de carro de boi Que saiu lá de Lagoa das Craiba E a galera parou um pouco aqui agora, nesse momento Agora é boa, primeira carreata de carro de boi Direto pelo canal adultinha, quer dizer, zona rural da cidade de Igarci Opa, tu mora aqui mesmo, é? Tu mora por aqui? É? Bora por aqui, lá para baixo, por ali Ah, certo Daqui direto já vai sair lá onde? Essa estrada Por aqui? Sim E essa aqui a gente vai votar ou vai para? Isso aí Beleza, valeu É isso aí É isso aí Tô fazendo aqui um lanchinho Tomando uma celadinha por aqui, ó Direto pelo canal adultinha, adesiva Rapaz, tá É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Tá pra você aqui, ó Então a primeira carreata de carro de boi Saiu da Lagoa das Craiba É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Mostra para o pessoal também Que tá por aqui, ó Tem bastante jeito, ó Pela primeira vez Mas é churro Mas é churro, né? É churro Vou fazer uma paradinha aqui Que eu já falei É tomar uma geladinha Fazer um lanche Daqui a pouco de volta Para a Lagoa das Craibas Opa, rapaz É isso aí, ó Você vê como que tem, gente, ó Beleza? Beleza? É isso aí É isso aí, ó É O pessoal tomando aqui um caldinho aqui, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Primeira carreata de carro de boi Direto pelo canal do Tinga Tzio É isso aí, ó 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 Galera, boa papada aqui, ó Aqui você pode compartilhar esse comentário, ó Direto pelo canal do Tinga, te digo Aqui foi um pouquinho de parada Pra galera abastecer aqui, né Tomando uma gelatinha Tomando esse pastel É isso aí, ó Tudo bom É isso aí, ó É isso aí É isso aí É isso aí Já tô vendo? É! Aê! Aí dá certo! Pô, dá muito pra te levo! Não vou dar, não vou dar, não vou dar! Não vou dar, não vou dar! Vou dar, vou dar! Não vou dar, não vou dar! Não vou dar! Não vou dar! Não vou dar! Eu também vou dar um bebo! Não vou dar tudo! É isso aí! Vai! Opa! Tá tirando só! Pera aí, pera aí! A família aqui, a família! A família, a família! Beleza, é isso aí! Valeu! Família! Rapaz, a festinha tá boa aqui! Tá só o olho aqui! Bora! Sai, tá valendo! Aqui direto pelo caminador! Tiga tesinho! Primeira... Carreata de carro de boi! Lagoa... Das Craíba! Bem legal, hein? Bom mesmo! Ah, pessoal! Aqui é zona rural da cidade do Igacim, hein? Aqui você pode compartilhar, eles comentam! Aqui você pode compartilhar, eles comentam! Mandar um salve para todos que estão no canal do Tiga tesinho! Os pessoal já estão se organizando aqui com os carros de boi! Para seguir viagem aqui! E retorno para... Lagoa das Craíba! Aqui é só por aqui, ó! Direto pelo canal do Tiga tesinho! Aqui você pode compartilhar, eles comentam! Bora rapaz! Rapaz, eu não vou colocar o barzinho daqui! E fui para lá! Ah, tá! Entendei! Aí eu moro aqui! Ah, certo! Ah, entendei! Belezão! Valeu! É isso aí! É só se... Reunindo para voltar agora! Mais tarde, né? É mais tarde! Beleza! É isso aí, ó! Aqui direto pelo canal do Tiga tesinho! A galera se reunindo aqui para... De volta agora! É isso aí, ó! Carriata de carro de boi! Aqui na zona rural! Olha, pessoal! Pessoal fizeram uma paradinha aqui para fazer um rancho! E agora retornando para... Lagoa! Lagoa das Craibas! Eu tinha esquecido até o nome, né? Mas é Lagoa das Craibas! De volta agora! Lagoa das Craibas! Estão retornando agora! Valeu, Tiga! Beleza! Bora rapaz! Não vai voltar mais não é? Eu não vou porque eu vou em outra viagem! Ah, tá! Entendei! Beleza! Então tá valendo! Vamos que vamos! Olha! Aqui é só coisa boa assim, ó! Primeira carreta de carro de boi! Tá Lagoa das Craibas! Zona rural da cidade do Imbacinho! Boa não! Aqui não tem escada não! Boa não! Aqui não tem escada não! Bora! Boa não! Boa não que não tem escada mais aí não! A Põe! Você vai sair de gravar! Essa é, o pessoal acabaram de unir, fazer um lanchinho aqui, se abastecer, né? E agora retornando de volta para a Lagoa das Craibas. Aí é só o olho aqui, ó. Isso aí, a carreada aqui é tachoa, viu? Agora hoje, andando de carro de boi, faz muitos anos que eu andei de carro de boi, viu? É mesmo? É. É isso aí, pessoal. Bora. Aqui, diretamente, na zona rural da cidade do Igaci, na Altinga, Tizi, ó. Carreada de carro de boi, Lagoa das Craibas. Feita por um batata. É feita pelo batata, é? É. Aí, é feita pelo batata, ó. O batata aqui, ó, organizou. Foi. Então, essa é a primeira. Quando for na segunda, aí vai ter mais carro de boi. É verdade. Não é? Realização do batata. É. Bora. Realização do batata, ó. Olha a galera aí, ó. É isso aí. Tamo junto, hein, misturado. Sim. Sim. É, tem carro de boi. É, tem carro de boi. Rapaz, que saudade É isso aí, olha Eita Vamos lá, vamos lá Aqui de Expo Pelo canal do Dinho Atensivo Carreata de caldo Show Agora eu vou finalizando aqui essa gravação Para não ficar muito longo Eu vou fazer mais também, beleza Vou mostrar para vocês aqui como é que é o movimento Aqui, olha Opa, rapaz, é só o olho aqui Beleza, valeu É isso aí Opa, rapaz, é só o olho aqui